O presidente em exercício Hamilton Mourão e o governador Eduardo Leite se reuniram na manhã desta sexta-feira no Palácio Piratini. Eles conversaram sobre assuntos de interesse para a União e os Estados, como a reforma da Previdência e a Segurança Pública. Quando saíram do gabinete, deram declarações aos jornalistas. Nós discutimos a importância que essa reforma tem para o Brasil, como eu tenho falado tanto aqui no nosso Rio Grande. Nós não somos uma ilha que independa do desempenho da nação brasileira e nem a União independe dos resultados dos seus Estados. Evidentemente, por isso, nós desejamos e apoiamos incondicionamente o presidente general Mourão. Todo o país é uma corrente e os elos dessa corrente são os Estados que o compõem. E nenhum Estado pode estar em dificuldade. E compete ao governo federal, em todos os momentos, auxiliar os Estados a vencerem as suas dificuldades. E foram esses os assuntos que nós tratamos aqui nessa manhã, numa conversa leal, extremamente leal. Depois do encontro e dos pronunciamentos aqui no Palácio Piratini, o presidente em exercício e o governador foram para uma reunião almoço na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Lá, Mourão também participa de um seminário com empresários. Música Música Legenda Adriana Zanotto